A luz de velas, assim tem sido a vida de seu Adilson Pereira Batista há mais de seis meses. A realidade é a mesma de outras dez famílias que vivem em situação de completo abandono em um loteamento localizado próximo ao bairro Polícia Rodoviária, em Araranguá. Indignados com a situação, eles denunciam a negligência e cobram uma solução para o impasse. Há seis meses que eu botei a casa aqui, porque eu morava de aluguel, né? Então, consegui comprar essa casinha aí, botei aqui, mas não consigo a energia com ninguém, porque tem aí por fora, mas não conseguia pegar. Tem os meus vizinhos aí que alguém pegou, tem um rabicho aí, vai usando como pode, e eu não consegui. Agora, o senhor vive toda noite no escuro? Sim, com vela, né? Com luz de vela. Sem o fornecimento de energia, as famílias acabam ficando também sem água. No local, não existe rede de água potável, e os moradores dependem de ponteiras, que também não funcionam por falta de luz. Everson vive com a família há dois anos na localidade, e depende da solidariedade de um vizinho para ter o fornecimento de energia elétrica. Praticamente abandonado, sem energia, sem assistência nenhuma. Inclusive, a energia chega ali, ó, a poucos metros da casa, mas não chega para nós, não tem jeito. O que eles alegam é que um joga para o outro, é o jogo do empurra-empurra. A gente vai lá, eu desde o tempo que eu comprei minha casa aqui, faz mais de dois anos, e eu vou lá praticamente todo mês, e nada. É sempre empurra-empurra-empurra, empurra-empurra. E assim vai, e não tem jeito. E para tornar a situação ainda mais dramática, os moradores enfrentam o mau cheiro do esgoto que corre a céu aberto. O caminhão que faz o recolhimento do lixo também não passa por aqui, e os dejetos acabam entulhados logo na entrada de acesso à rua, atraindo insetos, animais e, consequentemente, doenças para quem mora na localidade. E não sei por que também não veio o caminhão do lixo para nós. O lixo fica depositado aonde? Isso, lá na boca da nossa rua, está lá todo jogado. Porque daí a gente leva e eles não pegam também. Os moradores reclamam do descaso e denunciam o jogo de empurra, que são submetidos. Nós vivemos aqui numa rua, na verdade, que nós puxamos luz de 300, 400 metros, a gente vai ligar um chuveiro, desliga aquela trabalheira, a gente tem que estar sempre no relógio, não dá para ligar nada, tem que ser tudo com cuidado. E a não ser também, de uma hora para a outra, pode que a pessoa que está cedendo luz para a gente resolva cortar, daí como é que a gente vai ficar aqui, com a família da gente, a família é grande. A gente está dependendo de favor dos outros aqui, de uma hora para a outra nós ficamos sem nada. E nós, sem luz, nós não temos água, dependemos de tudo. De uma hora para a outra nós estamos praticamente sem nada. Agora o senhor já vive há dois anos aqui e realmente essa situação é uma situação revoltante. É revoltante, é ruim, a gente procura ajuda, ninguém ajuda a gente, a gente vai na prefeitura. Como eu fui lá para pedir para botar luz, quando eu botei meu contrato em cima da mesa lá, o cara só olhou meu contrato, virou as costas e deixou sozinho, virou as costas. Ah, isso aqui para mim não vale nada. E, bah, me deu uma vergonha, sabe, a gente até assim como um indigente, como ninguém. Daí a gente pega e vem embora, fazer o quê? Daí não pode batalhar, não pode fazer nada. E enquanto nenhuma solução é adotada para resolver o drama, alguns moradores já desistiram do direito de morar no local. Algumas construções inacabadas expõem a decisão tomada após anos de luta, sem obter um resultado satisfatório. Por enquanto, a única paisagem bonita por aqui é a presença alegre das crianças brincando inocentemente na rua de uma comunidade que parece ter sido esquecida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.